Abra tua Bíblia em Primeiro Crônicas, eu vou começar no capítulo 1, para você poder entender até onde eu quero chegar. Então é livro de Primeiro Crônicas, capítulo de número 1, bem no capítulo de número 1 do livro de Primeiro Crônicas, e eu tenho falado com vocês, e como eu disse é um tema que ele é incansável, ele não se esgota, não se esgota, é aquilo que eu digo para você sobre propósito, se eu tenho propósito com Deus, serei visto por Deus, tenho propósito com Deus, serei abençoado por Deus, tenho propósito com Deus, serei ouvido pelo Senhor, Senhor Deus, amém Jesus? Mas eu tenho que ter o propósito, eu tenho que querer, não adianta eu chegar e falar, bom agora é tal hora, eu vou orar, porque senão o pastor vai falar lá na igreja, aquilo lá vai me encher, não, não vai não, não vai não, porque é tempo perdido, se você passar cinco minutos depois disso, se você passar dez horas, a sua oração não passou do teto, tem que ser algo espontâneo, irmãos, e o propósito é algo espontâneo, quando eu tenho o propósito no meu coração, bateu lá aquela vontade de jejuar, eu vou jejuar, bateu lá aquela vontade de ler Bíblia, eu vou ler Bíblia, bateu aquela vontade de orar, eu vou orar, amém Jesus? Jesus, acharam em primeiro Crônicas, capítulo de número um, irmãos? Quem já achou, diga amém aí, então, eu não vou começar no versículo de número um, certo? Eu quero o tema que está em cima do versículo de número um aí, como é que está escrito aí? Genealogia, desde Adão até quem? Os filhos de Noé e os seus, então, traz toda a descendência de Noé, entendeu? E junto com os filhos e os descendentes dos seus filhos, vai lá no capítulo de número dois agora, mesmo do primeiro Crônicas, em cima aí o que está escrito, igreja? Aqui fala das doze tribos de Israel e os descendentes desses filhos de Jacó, amém Jesus? Capítulo três, na tua Bíblia está escrito o quê? Descendentes de? Do rei Davi, toda a descendência traz aqui do rei Davi. Capítulo de número quatro, o que que fala aí? Descendentes de Judá, todos os descendentes de Judá estão aqui. Aí, quando chega no capítulo quatro, no versículo de número sete, diz assim, olha, E os filhos de ela, Zerete, Isar e Etinã, versículo oito, e Cos gerou Anubi e Azobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum, versículo nove. E foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos, para aí. Por que que eu pedi para você ler? Porque Deus, irmãos, ele está trazendo aqui toda uma descendência. Em certo momento, em quatro capítulos depois, na metade, ele para a descendência e traz aqui um temazinho somente de um homem, chamado-se Jabes, que você não vai ver outro comentário dele na Bíblia Sagrada. E por que que Deus para toda a genealogia, toda uma descendência daquilo que ele estava falando, vamos dizer assim, ó, Deus para um tema dele, ele para o tema, certo? Para trazer isso aqui. O que é que aconteceu? Porque aqui no versículo de número oito, presta bem atenção, diz assim, olha, E Cod gerou a Nube e a Zobeba, e as famílias de Arel, filho de Harum, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe o chamou, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores dê a luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, se os meus termos amplificares, e se tua mão fores comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, pontinhos. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Versículo 11. E que a Lube, irmão de Suá, gerou a Meir, este é o pai de Eston. E aí continua toda a genealogia de novo. Quando você tem propósito, quando você busca Deus, você é visto por Deus, você é ouvido por Deus. Oração chama a atenção de Deus. Por que que você acha que eu tenho uma briga com vocês aqui, uma briga santa, vai? Mas é uma briga. E eu bato nesse tema com você insistentemente. Vamos dizer o seguinte, vamos falar de domingo passado até ontem, sábado. Quantas vezes materialmente você se alimentou? Vamos dizer que você fez três refeições por dia, no mínimo, sem contar as beliscadinhas que você dá, certo? Você fez 21 refeições. Quantas vezes você orou de domingo passado até ontem, sábado? Quantas vezes você leu Bíblia? Quantas vezes você se consagrou essa semana? Bom, mas o meu corpo, teu corpo, teu corpo amanhã um dia, acabou ele, ele vai lá para o cemitério e os bigatão vai destruir tudo. E dentro de você, teu espírito, você tem dado o que para ele? O que você tem feito? Tenta tratar o teu corpo da forma que você trata teu espírito para ver quanto tempo você continua vivo, meu irmão. Tenta fazer isso. Eu vou ser sincero, se eu fosse alguns de vocês aqui, eu não tentaria não, certo? Porque você vai à decadência total. Quer dizer, você alimenta o seu corpo, mas você não tem dado o alimento ao espírito. O Senhor Deus, ele para, uma genealogia, toda uma contagem, e ele começa aqui no 9, ó, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Mas o que é que fez Jabes ser mais ilustre do que os irmãos dele? O que é que esse Jabes fez? O que é que ele fez de tão ilustre? Que chamou, que parou, que fez Deus parar para prestar atenção nele, irmãos? O que é que tornou um cara que tinha o nome Jabes? Porque a mãe dele deu à luz a ele com dores, com sofrimento, com necessidade, certo? Colocou o nome Jabes exatamente por isso, porque Jabes é isso aí, tá? E toda vez que a mãe chamava, chamava ele de dores, de sofrimento e daí por diante. O que é que ele fez? Qual é a proeza dele? Porque tem gente que está achando que ela tem que fazer sei lá o quê, mas não sei o quê, e misturar com sei lá o quê mais, para poder chamar a atenção de Deus. E às vezes o que você, o que falta, é apenas uma entregazinha maior da tua parte, no que diz respeito às coisas de Deus. Só, mais nada. Olha bem, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Eu sei que você sabe disso, mas não se esqueça que quem colocou isso aqui foi o Espírito Santo. Amém, Jesus? Cadê? E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Deve ter tido um sofrimento danado para se chamar Jabes. Deve ter passado aquela coisa toda. E o cara, de criança até a idade adulta, ouvindo a mesma coisa. O Jabes, o dor, o sofrimento, o não sei o quê, o bababá. E aquela coisa que a gente já ouve a vida inteira. Não dá, não tem jeito, não consegue, não vai para frente, não tem como. E tal, um dia ele para e ele deve ter dito, bom, eu vou mudar essa história. Eu vou mudar esse rumo. E aí no versículo 10 diz assim, olha, porque Jabes fez o quê, igreja? Eu não ouvi não, irmãos. Os irmãos aí de trás estão meio sem boca para falar. Vamos de novo. O que ele fez, irmãos? Invocou o Deus de Israel. Como é que você invoca a Deus se você não ora a Deus? Como é que é? Deus, estou aqui. Só de eu falar isso já é uma oração. Só de eu falar. Deus, eu preciso de ti. Só de eu falar isso eu já estou orando. Querendo ou não querendo? Amém, Jesus? É colocar a tua vida na mão de Deus, irmãos. Talvez a tua vida está um bagaço miserável, uma desgraça para te falar o português, claro. Bem rasgado mesmo. Num português que você entende. É, mas Deus não olha para mim, não. Você não está olhando para Deus. Você não está vendo Deus. Deus tem te dado oportunidades. Deus tem falado contigo. Deus tem tentado te colocar no caminho certo e você não se emendou até hoje. Tomou a atitude que tem que ser tomada. Preguiça. Eu falei hoje de manhã aqui. Eu não sei se existe o meio do inferno. Mas, se existe, essa praga foi fabricada bem no meio do inferno. Preguiça. Preguiça. Você vai, você sai, você passeia, você vai não sei aonde, você se encontra não sei com quem, você vai encontrar com conhecidos, amigos, sei lá o quê, vai para o futebol, vai não sei o quê, vai aquela coisa toda. Futebol. Não tenho nada contra o futebol. Certo? Mas, você sabe quem jogou ontem, não sabe? Tem mal que nem responde, mas sabe. Sabe, não sabe? Pois é. 90 minutos de futebol, não é isso, igreja? Não. 90 minutos. Corridos. 90 minutos corridos em horário, transformado em horário, dá quanto mesmo, irmãos? Alguém sabe? Uma hora e meia. Mas, aí, teve uma prorrogação de quanto tempo, mais? Uma hora e meia, mais 30 minutos, dá quanto mesmo na sua conta? Duas horas, às vezes, você assistiu de futebol. Será que você falou 15 minutos com o senhor? Pastor, eu nem assisti futebol. Tem uns que nem o futebol e nem orar. Essa que é a verdade. E aí, meu irmão? Ah, mas o senhor é contra... Não, eu não sou contra, não, meu irmão. Eu não sou contra nada. Eu acho que você pode fazer. Deve fazer, se você gosta. Mas, não pode se esquecer de Deus. A tua vida está indo para trás. Coisas não estão dando certo. Está travado, está amarrado. Não vai, não desenrola. Não é porque Deus é culpado, não. A culpa, não existe culpa em Deus. Nós somos errados. Você não tem feito o que é preciso fazer. Olha o versículo 9. E foi Jabes... O que é a igreja? Vai. Aí a própria Bíblia diz por que ele foi mais ilustre. Porque Jabes, versículo 10, invocou o Deus de Israel, dizendo... Ele vai e ora. A oração chama a atenção de Deus. A oração, meu irmão, leva você no altar do Senhor. É, mas o senhor tem que entender, pastor, que eu não tenho tempo. Meu irmão, eu vou te falar um português, claro, que tem gente que fica doido comigo. Fala isso para o capeta. Mas não fala para mim, não. Não fala para mim, não. Você vai falar para mim que você não tem tempo, você não vai me convencer. A não ser que você tenha coragem de, no final dessa reunião, eu fico te esperando lá dentro. Pega dentro da Bíblia Sagrada e me mostra. Agora, aonde que não dá tempo para você dentro da palavra de Deus e eu vou engolir seco. Porque aquilo que Deus fala, eu aceito. Mas aquilo que vem como sugestão da tua parte, para tentar encobrir uma preguiça, um desleixo, um relaxo da tua parte, eu nunca vou entender isso, porque isso não existe na Bíblia. Certo? Segura aí onde você está. Eu vou te lembrar de mais uma oração feita, que talvez você já conheça, que é o Isaías, capítulo de número 38, você conhece? Conhece, né? Eu já preguei, inclusive, aqui de uma outra forma, mas já preguei aqui na igreja. Isaías, capítulo de número 38. Acharam? Amém? O que é que diz aqui? Naqueles dias adoeceu, Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a Isaías, filho de Amoz, o profeta, e lhe diz, assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Olhem para mim. Põe em ordem a tua casa, irmãos. Põe em ordem a tua casa. Será que a tua casa está em ordem? Ah, pastor, o Senhor está me julgando. Não, eu não estou te julgando, eu estou perguntando. Eu aqui sou pastor, juiz a Deus. Longe de mim tal coisa. Mas põe em ordem a tua casa. Será que a tua casa, porque às vezes a pessoa chega para Deus, ah, Deus, onde está o pecado da minha vida? Pera aí, onde está o pecado? Você está adulterando? Não. Você está matando? Não. Está roubando? Não. Você é desonesto? Não. Você é prostituiu? Não. Você está ligado em pornografia? Não. Você não tem que procurar o pecado, porque às vezes não é esse tipo de pecado. Ser relaxado. Poderia usar aquele, aquela palavra mais assim, social, né? Ser desleixado com Deus. Não, mas relaxado fica melhor para mim. Ser relaxado com Deus é o maior dos pecados. Desprezar a Deus é pecado. E depois abaixa lá um espírito lá, não sei no que, no irmão, de crentão, porque eu sou, porque eu sou. Você é, não é porque você fala, não, meu irmão. A árvore se conhece, não é porque ela fala, mas é porque ela produz bons frutos. Amém, Jesus? Falar, qualquer um fala. Abre boca, qualquer um pode abrir. Senhor Deus, manda Isaías lá e diz, arruma tua casa, põe ordem a tua casa, tá? Coloca tudo aí certinho, porque você vai morrer, você não vai viver. Então, versículo 2, virou Ezequias o rosto para a parede, e fez o que, igreja? Ou na tua tradução está escrito aí, deu bicudo e soco na parede. Não tem nenhuma tradução que está escrito isso? Não, não tem, não existe, você nunca vai encontrar isso. Porque ele fez o que, irmãos? Orou ao Senhor. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. A palavra, arruma tua casa, porque morrerás e não viverás, veio de quem? Hã? De Deus. Amém? Deus disse, morrerás e não viverás. Mas o que ele fez, irmãos? Orou ao Senhor. Amém, Jesus? Mas a palavra saiu de quem, igreja? E o que é que ele fez, irmãos? Orou ao Senhor. E disse, ah, Senhor, lembro-te, peço, que andei diante de ti, em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias o quê? Muitíssimo. Oh, então, a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo, vai, e diz a Ezequias assim, diz o Senhor, o rei de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, envi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias, quanto tempo? Agora me explique. Porque agora eu preciso da ajuda dos universitários do Tatuapé. Deus tem duas palavras, então, irmãos? Anildinho. Irmão Antônio está te apontando, Anildinho. Deus tem duas palavras, irmão? Deus fala uma coisa, daqui a pouco ele muda, é assim? Então me expliquem, por favor. Podem ficar à vontade aqui. Quer que eu pegue o microfone e peça para o Fernando ir até você, para você me explicar ou não? Ou vamos ter algum voluntário para me explicar aqui? Como é que ele manda o Isaías chegar para o Ezequias e falar, arruma tua casa que você vai morrer. O Ezequias vira para a parede e chora, se arrepende, e Deus diz, oh, Isaías, volta lá e diga a ele que eu ouvi a oração, vi as lágrimas, e ele vai ter mais 15 anos acrescentado na vida dele. Então, Deus tem duas palavras, irmãos? Tem hora que dá uma travada na língua de vocês, vocês não vão, não desenrola, não vai para frente? Não, irmãos. Deus não queria a morte do rei Ezequias. Deus queria dar um aviso. Deus sempre nos dá um aviso. sabe aquele momento que às vezes parece que você está lá no teu trabalho, lá não sei aonde, e aquele momento que você está carregado de coisa para fazer. E se não aconteceu isso na sua vida, segura, porque ainda vai acontecer. Mas eu acredito que 99,99% aqui já aconteceu. e bate um desejo de você orar bem naquele momento, irmãos. Já aconteceu isso com vocês? Já? Você está num lugar assim que não dá para você orar, não tem como, não tem jeito, eu estava no meio de uma festa de casamento, eu ia orar, que jeito? Abrindo boca e falando com Deus. Certo? mas você não orou, você deixou passar, depois eu oro, depois você ora nada, você não vai orar. Aquele momento deveria estar acontecendo algumas coisinhas por aí, e Deus estava te dando um aviso, um alerta para você ir orar e você não foi. Incrível, não é, irmãos? O rei Ezequias foi a mesma coisa, Deus deu um alerta. Seu Ezequias vai lá, manda ele arrumar a casa porque ele vai morrer, a enfermidade que ele está é de morte, não tem como, mas Deus queria, não, Deus não queria, Deus queria que ele se arrependesse, Deus queria que ele tomasse a atitude que ele tomou, Deus queria ver o rei orando a ele novamente, Deus quer ver você orar, irmãos. Oração muda, oração muda o coração do rei, oração muda o rumo da tua vida. É, pastor, eu ando cansado, barbaridade, quem é que não anda, irmãos? Eu ultimamente ando tão cansado, tem hora que parece que eu estou falando sozinho, entendeu? Outro dia eu parei, eu falei, mas peraí um pouquinho, estou ficando doido, mano? eu estava falando sozinho, eu estava brigando comigo mesmo, é que loucura um negócio desse, entendeu? Tão cansado que eu estava, eu estava tão irritado, devido ao cansado, que eu estava, cansado que eu estava falando sozinho, não, eu estou te falando a verdade, estou te falando a verdade, mas quebrado, moído, pior do que, como dizia meu pai, pior do que arroz terceiro, eu estava, tão bagaçado que eu estava, quem é que não anda? mas isso vai ser o motivo de tirar a minha vida da presença do meu senhor, a desculpa de que eu estou cansado, Deus, eu estou quebrado, eu estou moído, o senhor sabe que ao invés de estar aqui de joelhos dobrados, eu gostaria de estar na minha cama deitado, ou o senhor me mantém acordado para mim orar, Deus, ou eu vou dormir aqui de joelhos dobrados, eu vou pegar no sono, porque eu não estou aguentando, e aí começa a orar, a hora que você vê meu irmão, já passou um tempão lá, Deus te despertou, e você fez exatamente aquilo que Deus queria, amém Jesus? oração muda, volta lá, para crônicas, primeiro crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, e foi Jabes, mais ilustre, do que os seus irmãos, por quê? porque Jabes invocou, versículo 10 agora, o Deus de Israel dizendo, o que é que fez, Deus parar e observar, se você parar, você vai olhar essa oração de Jabes, ela é desse tamanho, ela é pequenininha, mas isso aqui foi de uma profundidade tremenda, certo? porque ele chega para Deus e diz assim, olha, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, se a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, três pontinhos, como é que termina o versículo, irmãos? E Deus concedeu o que ele tinha pedido, por menor que seja uma oração, ela mexe com o coração de Deus, amém Jesus? ela mexe com o coração do Senhor, quando você ora, o rei Ezequias, ele estava com a enfermidade de morte? estava, Deus sabia que ele estava ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Não, mas não pode, não poderia acontecer, de que Deus não estava sabendo dessa enfermidade? Não? Não tem a possibilidade? Não? Não, não tem, não existe isso, Deus sabia, mas o que é que Deus poderia fazer? Nada, porque ele não estava enquadrado no caminho do Senhor, ele não estava fazendo o que deveria ser feito, amém Jesus? Quando Deus, quando ele vai e ora, aí ele dá condições para Deus, ele quebra uma barreira maligna, e ele dá condições para Deus entrar em ação, a favor dele, é isso que a oração faz, é isso que acontece quando você ora, orar, é invadir o impossível, você entra no mundo do impossível, quando você busca Deus, quando você tem tempo para Deus, certo? você está aí, foi o que eu falei, às vezes você tem tempo para você, para não sei o que, para sei lá o que, ah, eu estou agora, agora, principalmente agora, pronto, vamos falar por agora, final de ano, Natal, Ano Novo, família, e sei lá o que, confraternização, tem confraternização de tudo, dê um espirro, vamos confraternizar, saiu um calo no dedo, vamos confraternizar, tudo confraternização, vai, pode participar, desde quando você não use a liberdade, que Cristo te deu, para sair da presença dele, que isso fique bem claro, amém Jesus? Mas não se esqueça então, vamos usar a mesma palavra, de confraternizar, pelo menos todos os dias, com Deus, pastor, mas o senhor tem que entender, que ali é minha família, mas acima, da tua família, está o Espírito Santo de Deus, porque a hora que você precisa, o teu joelho, você dobra, não é para pedir para o pai, nem para a mãe, é para Jesus, amém? digam graças a Deus, é o que falta para a maioria, irmãos, é o que falta para a maioria, o que ele fez aqui, que chamou a atenção, se me abençoares muitíssimo, Deus, eu quero ser muito, muito, abençoado, ô pastor, mas aí, o cara chegar para Deus, e pedir, é uma certa ganância, é? não, não sei, o que vocês acham, é ou não é? tem irmão que nem fala, fica assim, parado, estático, não, não é ganância, não irmãos, porque, aquilo que Deus tem para mim, está lá no Efésios 3,20, muito mais além daquilo que eu peço, ou penso, certo? então, digamos que eu conseguir pensar, o mais alto possível, e desejar o maior número de bênçãos na minha vida, Deus ainda tem mais para mim, então, eu estou enquadrado dentro da vontade, do plano, e do propósito do Espírito Santo de Deus, quem crê, diga graças a Deus, ele disse, eu quero ser abençoado muitíssimo, pronto, é meu direito, é meu direito, aí vem aquele irmão que, que não tem comunhão com Deus, que ora uma vez a cada 153 anos, ou quando passa o cometa Harley, entendeu? que o, quem viu, ele viu, quem não viu, só vai ver daqui a mil e ano, se estiver vivo, né? E aí, eu não estou entendendo, porque Deus não me abençoa, eu vou na igreja, foi o que eu te falei no começo, alguns de vocês aqui, eu estou falando, sem medo de errar, com você, não trate o teu corpo, como você tem tratado o teu espírito, porque você vai morrer, meu irmão, você morre mesmo, certo? Aí chega lá, não, está bom, uma bençãozinha aqui, está bom não, não está bom não, Deus, eu quero, eu quero tomar posse daquilo que eu tenho direito, o Jabes falou, certo? eu cresci com o nome de sofrimento, de dor, de tudo na vida, Deus, me abençoe muitíssimo, eu quero ser muito abençoado, muito abençoado, eu já te perguntei aqui, você é pai ou mãe, não é? Você não tem prazer em fazer para um filho seu? sim ou não? Pois é, e o que você acha que Deus tem? É um prazer muito maior em fazer por mim e por você, irmãos. Aí ele diz assim, olha, me abençoares muitíssimo, e os meus termos o quê? Eu não ouvi. Não existe aquele negócio de som amplificador de som? Sim ou não? Para que serve aquela porcaria lá? Pois é. Então é para Deus aumentar o teu crescimento, você tem que crescer, você tem que expandir, você tem que ir. Ah, pastor, mas se eu não tenho propósito com Deus, se eu não tenho objetivos com Deus, se eu não tenho meu momento, não, está bonzinho assim, está aí, está não, não está não, eu quero mais. Ah, mas eu tenho aí o meu comérciozinho, sabe, e a concorrência para filho de Deus, não tem concorrência. Pode ter um milhão de pessoas que fazem o mesmo que você faz. Certo? Você é de Deus, a bênção está contigo, você é a luz. digam graças a Deus. Aí fica se acovardando, meu irmão, mas por quê? Porque não conhece. Meu povo está sendo destruído. Por quê? Eu não ouvi. Falta de conhecimento. Começa a conhecer mais. Começa a conhecer mais. Ô, 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 Fernando, pega, cadê o Fernando? Foi arrebatado? Ah, não, está aqui. Não, eu fico preocupado. O cara vai embora e eu fico, lascou a minha vida, meu irmão. Pega aquela Bíblia minha. Essa semana, essa semana não. Acho que foi a semana passada, eu não me lembro. Um momento meu aí de oração, na madrugada. E eu estava exatamente orando por família. E quando eu digo, estava orando por família, eu estava orando por toda a minha família. Por mim, pela Wanda, Miriam, Gabriel, Mário, entra Juliana no rolo, e vai a minha irmã, que deve estar me assistindo aí também, para tomar juízo e procurar uma igreja, e se converter. Entendeu? E isso, ao vivo e a cores aí. Eu sei que ela está me assistindo agora. Né? E eu oro pela família da Wanda, pelos irmãos da Wanda. É família. Eu incluo todo mundo, sobrinho, sobrinha, todo mundo, marido de sobrinha, e mulher de sobrinha, e vira um rolo danado. Entra todos. Eu estou te falando a verdade, perante Deus, eu cito o nome de todos. Não fica um para trás. Amém, Jesus? E eu estava num momento meu desse, de oração, irmãos, e eu estava buscando a Deus, uma direção, e me veio uma palavra do Salmo 91. Vai lá no Salmo 91. Eu tenho várias Bíblias minhas de estudo. Então, quando me salta um versículo, eu não vou só naquele versículo ali. Naquela, ou melhor, naquela tradução, eu procuro outras traduções, para ver. Certo? Eu pego, às vezes, quatro, cinco traduções diferentes. Isso é sempre muito bom, para a gente poder crescer na vida. Não é verdade? Salmo 91, versículo 10, no já, eu quero que você leia ele bem alto para mim. Combinado, pessoal? Vocês combinaram comigo ou não? Não, é que eu não ouvi. O volume está tão baixo hoje aqui, irmãos, que eu não sei o que está acontecendo. Salmo 91, versículo 10, no já, hein? já. Então, nenhum mal te sucederá, praga alguma, nós sabemos onde é a tua tenda, não sabemos? O que é a tua tenda? Tua casa, tua família, mas pode ser o seu trabalho, pode ser a empresa que você tem, pode ser o local onde você trabalha, mas como eu estava buscando, a respeito de família, eu vou ficar com a tua casa. Aí eu vou, na tradução King James, eu vou na Contemporânea, eu vou na Schofield, eu vou na não sei quem, eu vou na não sei quem, e eu caí na Bíblia viva. Essa aqui, eu tenho ela aqui na igreja, mas eu tenho uma outra na minha casa, que fica ali, exatamente do lado da minha mesa. E eu peguei aqui, olha isso aqui, olha, nessa tradução viva, o mal, diz aqui, olha, não te apanhará de surpresa, você é avisado. Deus, eu já preguei isso aqui na igreja, ele te dá toques, né? O mal não te apanhará de surpresa, e o teu lar não será atingido por desgraças. Está aqui, Salmo 91, versículo 10, na Bíblia viva, que é essa tradução aqui. Amém, Jesus? Meu irmão, o mal não vai te apanhar de surpresa, você é avisado, certo? Ezequias foi avisado, tantos outros foram avisados, quando oraram ao Senhor. E olha o que diz aqui o Jabes, voltando para o Jabes, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos o quê? Amplificares. É para crescer, meu irmão. O que você faz da vida? Cresça. Cresça espiritualmente. Primeira área da tua vida que você tem que crescer, é espiritualmente. Porque não adianta você crescer financeiramente e ser um anão espiritual. Certo? Não vai resolver, você tem que crescer espiritualmente. E a hora que você cresce espiritualmente, todas as outras áreas da sua vida vão crescer. Sua mente é aberta, seus olhos são abertos. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Quem cresce espiritualmente não limita a Deus. Quem cresce espiritualmente não tem medo de dar um passo à frente. Quem cresce espiritualmente, meu irmão, não fica lá botando obstáculo, é, vou, é, hum, não, tá, não, eu vou. Deus mandou, eu fui. Estou lá. Amém, Jesus? Ele disse, amplificares os meus termos. As minhas fronteiras têm que ser amplificadas, Deus, eu tenho que crescer. Josué, vem cá. O Senhor Deus chama ele e diz, meu servo Moisés é morto. Não adianta você ficar reclamando, falando, chorando, que não vai ressuscitar, não vai voltar, acabou e pronto. Levanta, pois, agora. Agora. Não é para demorar, não. É agora. em outras palavras, toma juízo, rapaz. Toma juízo. Certo? Levanta, pois, agora, pega esse povo, passa o Jordão. E aí Deus diz para ele, assim, em dado momento, onde colocar a planta dos teus pés, onde você pisar, onde você entrar, eu vou te entregar. Lá no finalzinho, Deus diz a ele, muita coisa ainda tem para ser conquistado. Então, me abençoe muitíssimo e amplie os meus termos. Eu vou crescer. Vou crescer espiritualmente, vou crescer materialmente. Oração muda, irmãos. Isso aqui é oração de Jabes. Isso aqui, se alguém falar, desse tamanzinho, desse tamanzinho, mas olha a profundidade que tem essa oração de Jabes. Olha a profundidade que existe nisso aqui. Amém, Jesus? financeiramente, materialmente, eu vou crescer. Eu vou ampliar os meus termos. O que você faz da tua vida? Qual é o ramo de trabalho seu? Cresça nele, meu irmão. Cresça nele. Cresça nele. Eu não vou esquecer uma reportagem que eu assisti, eu já falei aqui para vocês, acho que eu já comentei umas 500 vezes essa reportagem aqui. do nada, eu estava assistindo lá um programa, passou uma reportagem de um baiano aqui em São Paulo. Veio de lá da Bahia para tentar aqui em São Paulo e você sabe que São Paulo é uma cidade que impõe. Certo? São Paulo, trabalhou, você vai, não trabalhou, você não vai não, não. Você não atravessa nem a rua. o cara veio e veio com disposição, mas a vida travada e não sei o que e não vai, não conseguia, não ia e arrumou um e não conseguiu, foi outro, não conseguiu, foi no outro, não conseguiu. Um dia ele está lá na casa dele, pegou lá, tinha um dinheirinho na mão lá, sei lá, pegou emprestado, não me lembro. Não, não, tinha o dinheiro. Vem no coração do cara. Peraí, o que eu sei fazer? Eu vou dar um jeito porque eu não posso, só tenho família lá para sustentar. Eu vim aqui arriscar aqui para depois mandar dinheiro para os meus familiares lá, filho, mulher, passando fome. Quando o ser humano é sozinho, é uma coisa, mas quando ele tem família, eu vou te contar uma coisa, o bicho pega. O cara foi lá no mercado, comprou lá um pouquinho, não sei do que, outro pouquinho de leite condensado, comprou um coco, porque na Bahia ele fazia o doce de coco dele lá, cocada, e fazia lá para os familiares e todo mundo gostava. Ele falou, eu vou fazer e vou vender. E foi e fez e vendeu, e foi e fez e vendeu, e foi e fez e vendeu, foi e fez e vendeu. Quem é o sujeito hoje, irmãos? O rei da cocada, aqui em São Paulo. Vende cocada até, sei lá para onde, meu irmão. E aí? Você vai ter medo de deixar o seu termo ser amplificado? Sua vida ser estendida? Seu trabalho ser estendido? Ou você vai ficar nessa derrota aí do satanás? Ah, porque está difícil, porque... Não, irmão, não é fácil para ninguém, não. O cara para chegar a ser rei da cocada, ele não fez coco ontem e amanhã já é rei da cocada, não. Ele deve ter trabalhado, saiu para a rua, ofereceu, teve alguém que xingou, teve outro que não quis, teve outro que falou não vou comprar, teve um dia que ele vendeu tudo, teve um dia que ele não vendeu nada, teve, teve, mas não é fácil para todo mundo, o que não pode é desistir na vida. Orar, meu irmão, muda a história, mexe o coração de Deus, diga graças a Deus. Aí ele diz assim, olha, se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, porque Deus não adianta, é o Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade em vão vigio sentinela. Certo? É isso aí. Então, a mão do Senhor tem que ser comigo. Eu não quero a mão de ninguém. Eu não estou aqui dependendo da ajuda desse, embora, Deus usa pessoas para nos abençoar. Digam graças a Deus. E quando o anjo vier, não mete o pé nele, não, não corra atrás do anjo. Mas se ele vier, não dispensa ele, não, agarra ele. Amém, Jesus? Mas eu não, eu não dependo de ninguém. Se amanhã, Deus tocar no teu coração para você me abençoar, é uma coisa. Mas eu não posso viver a minha vida dependendo de você. Amém, Jesus? Eu tenho que ser dependente de Deus. Eu tenho que ser dependente de quem, irmãos? Eu não ouvi, igreja. Deus. Mexe no som deles aí para mim, maldade sua, né, filho? Isso é terrível, viu? Nossa, eu dependo de quem, irmãos? Melhorou. Deixa nesse tom que está bom. Agora, como é que eu dependo de Deus se eu não oro a Deus? Explica para mim, igreja. Eu tenho coisa que eu quero aprender com vocês, mas ninguém consegue me explicar, irmãos. Eu não tenho tempo para Deus. Eu dependo, dependo. Hoje eu estou com preguiça de orar, mas pelo amor de Deus, eu estou dependendo disso. Imagina se amanhã eu dependesse de trabalhar para ganhar o dinheiro para levar o sustento para a minha família. mas hoje você não vai levar o sustento para a sua família, é o dinheiro que você vai ganhar no dia de hoje. Hoje eu estou com preguiça. Então, quer dizer que na minha casa todo mundo vai ficar passando necessidade? Olha, quando eu noto que eu estou com preguiça de alguma coisa, irmãos, aí é que eu faço. Só para não dar o gosto para Satanás. Porque preguiça é do capeta, do demônio, do inferno. Acredite no que eu estou te falando. Acredite no que eu estou te falando. Olha isso aqui, olha. Se a tua mão for comigo, eu tenho que depender exclusivamente do Senhor, porque se Deus não me abençoar, quem que me abençoa? Quem é que pode fazer por mim? Quem é que pode me ajudar? Quem é que pode abrir os meus, as portas para a minha vida? Ninguém, irmãos, então eu tenho que ser dependente. Foi o que eu te falei, se Deus usar alguém para te abençoar, amém, e ele usa, digam graças a Deus, mas não fica na dependência disso não, continue dependendo de Deus. Amém, Jesus? Aí ele diz assim, olha, e fizeres que do mal não seja o quê? Aflito. Deus, ser tentado, eu acredito, até que vou ser. Mas eu não vou ser o quê, igreja? Tocado. Amém? Não vou ser o quê, igreja? Tocado. Porque ser tentado, ele é tentador, ele vai tentar. Ele sabe que você é de Deus, ele sabe que na tua vida tem o Espírito Santo, ele sabe que você é homem de Deus, você é mulher de Deus, está na igreja, é fiel a Deus, mas o bicho é uma desgraça, é uma miséria mesmo do inferno. Ele vai tentar. É o recurso que ele tem. Ele joga a rede, uma hora você pode cair e ele te engole, o que você nunca deve fazer. Amém, Jesus? Não vou ser tocado, porque a Bíblia diz que o diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como um leão, tentando a quem possa tragar. Então ele está ao seu derredor, porque ao seu redor tem o Espírito Santo. E ele está tentando a quem possa tragar, quer dizer, quem abre aguarda para ele, se eu não abrir, ele não vai me tragar. Então eu vou ser até tentado, mas eu não vou ser tocado. Ele disse, Deus, se o Senhor me abençoar muitíssimo, amplificar os meus termos, certo? Se o Senhor for comigo, e fizer com que de um mal eu não seja afligido, seja tocado pelo maligno, termina aí a oração de Jabes. Pontinhos. Vai? Vai lá, Keila Sam, puxa o coral aí. O que aconteceu? Deus sempre vai conceder o que você pede quando você tem propósito com ele. Deus sempre vai lhe conceder aquilo que você pede. Lógico que, deixa eu puxar uma virgulazinha aí, fazer um espaçozinho, dizendo que tem que estar no plano e no propósito de Deus. Porque se aquilo que você está pedindo não está no desejo dele, esqueça. Você não vai alcançar nunca. Não é do desejo dele. Por que ele vai te dar uma coisa que não é do desejo dele? Te dá hoje, você se desvia amanhã, se perde amanhã, se arrebenta amanhã. Deus não vai fazer isso. Amém, Jesus? Amém? Você lembra da história que eu te contei da loteria? Não lembram? A irmãzinha chegou para mim, entregou um cartão de loteria e pediu que eu orasse. Eu falei, o que que a senhora quer? A senhora ora, pastor, porque olha, eu fui lá, eu não lembro, naquela época, ele estava dando muita coisa. Sabe essas loterias quando acumula? Era uma bagaçada na época. Se eu ganhar, eu dou metade para a igreja. Mas é muito cômodo, não é? Vamos falar hoje em 200 milhões, certo? Se eu ganhar, meu irmão, eu com 100 milhões eu deixo, eu, minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, bem na vida. É muito cômodo, 100 milhões eu dou para a igreja. Eu falei, isso aqui é o quê? Tem coisa que você tem que dar risada. Eu falei, minha irmã, Deus não tem parte com isso não. Esquece. Mas pastor, esquece, minha irmã. Esquece, a senhora nem deveria. Eu acho até que o dinheiro que a senhora está usando para fazer esse jogo do satanás aí, a senhora deveria guardar. Aplica esse dinheiro aí que daqui a uns tempos a senhora vai estar bem na vida. A senhora vai estar muito bem na vida. é fácil. Então, tem coisas que Deus não tem parte. Amém, Jesus? Amém, igreja? Eu já vi, irmão, assistindo o jogo do Brasil, meu Deus, vai lá, Jesus, vai lá onde? Espera aí, vai lá onde? Vai lá no campo, entra dentro da televisão, vai lá e chuta a bola e marca o gol? É isso aí? Não, tem gente que perde a noção da coisa, irmãos. mas se tiver no plano e no propósito de Deus, irmãos, suas orações serão ouvidas, você será visto por Deus. Amém? Tenha propósito de servir a Deus, irmãos. Qual é o caminho que você tem andado na tua vida que está te colocando fora do caminho de Deus? Não compensa. Não compensa. É caminho de morte, é caminho de sofrimento. Hoje parece ser muito bacana, muito legal, muito lindo, muito maravilhoso, certo? Mas nunca se esqueça que quem entra por esse caminho entra num caminho de ilusionismo. Ilusionismo apenas parece. lá no final serão dores na sua vida. Então, entra no caminho do Senhor. Vai no plano, no desejo e no propósito de Deus. Oferece a sua vida para Deus. Não interessa a sua idade. Estão lembrados do Caleb a semana passada? Não interessa a idade. Ele chegou e disse, Senhor Josué, quando Deus falou, nós estávamos num deserto ainda. Estava todo mundo lá, certo? Eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85. Eu estou recebendo aqui a parte das montanhas de Hebron, está legal, lá tem gigantes, tem Anaquins, 85 anos e a minha força é tal como era antes. E tem mais, Josué, eu vou lá, eu vou entrar lá, eu vou assumir aquilo lá, vou tomar posse de tudo aquilo lá e vou expulsar tudo que é gigante que tiver na minha frente. E a Bíblia diz que até hoje habitam os descendentes de Caleb naquelas terras. uma decisão que você toma hoje com Deus, irmãos, eu te falei a semana passada, talvez ela não vai refletir hoje, mas ela vai refletir na vida de um filho seu, ela vai refletir na vida de um neto seu. Pastor, mas tem lá os meus parentes que ninguém quer saber de Deus. Calma, meu irmão. A geração de um justo, ela é poderosa sobre a terra. Você não sabe o que Deus está fazendo em oculto na vida dos seus familiares. Continue servindo a Deus, continue fazendo, continue tendo tempo para Deus, continue oferecendo a sua vida no altar de Deus, porque Deus quer isso. Porque Ele quer isso. Eu sempre digo para os irmãos, imagina teu filho, tua filha, não sei, a gente, às vezes, houve muitos casos por aí, mas imagina um filho seu, meu irmão, sem olhar na tua cara, sem falar contigo há anos. Como é que você se sentiria? Ah, eu me sentiria mal, pastor. Pois é. Imagina Deus, não é? Então, vai lá, fale, busque a Deus. Amém, Jesus? Esse é o recado de Deus para você. Coloque em prática, tome atitude, faça o que Deus quer que, no mínimo, você venha fazer. Eu comentei aqui na reunião, às vezes, a pessoa para, Deus, mostra aí o meu pecado. E Deus está olhando e está falando para ela, não, você não tem pecado. Você não está matando, não está roubando, está adulterando, não tem pornografia, não tem adultério, não tem prostituição, não tem desonestidade na tua vida. Sabe qual é o seu pecado? É não se oferecer mais ao Senhor. Eu sempre digo para vocês, irmãos, o Evangelho tem que acabar com esse mimimi que existe no Evangelho. O povo de Deus tem que aprender o seguinte, eu aprendi isso com o meu pastor. Um dia, meu pastor, disse a Irto, crente, você sabe como é que é o filho de Deus? Ele toma pancada, leva para o lado e continua de pé, olhando para frente. Está tomando porretada e está olhando para frente. Hoje, você chega na igreja, é, irmão, você quer irmão, é irmãos, irmãos, não, para com isso. Falei hoje aqui de manhã, eu fui cobrado nessa igreja aqui, nesta igreja aqui, eu fui cobrado disso que eu vou te falar aqui agora. Entendeu? Eu acho que a pessoa para me perguntar algumas coisas ou me cobrar de alguma coisa, deveria me conhecer um pouquinho mais, irmãos. Você é, pastor, mas o senhor não é muito dado. Mas o que é muito dado? O que é muito dado, irmãos? Hein? Tem coisa que a minha cabeça não consegue formular muito direito não, irmãos. Né? Eu falei, mas o que é? Não, porque os pastores normalmente no final das reuniões ficam lá fora, cumprimentam os irmãos. Eu? Eu? Não, irmãos. Nem com essa melação para o meu lado não, que eu não gosto disso não, irmãos. Entendeu? Eu sou meio descendente do lado daquele do desenho lá do chureque. Eu sou meio ogro. Entendeu? Então, fica com essa melação. Beijinho. Mãe. 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 Peraí, adianta eu ficar. Não, meu irmão, é coisa séria. Estou te falando. Me dá, eu dou risada, eu brinco, porque seria até muito engraçado se não fosse muito trágico. Certo? Adianta eu ficar lá abraçando você, te beijando, paz do Senhor, aleluia, irmão. Olha, tem línguas lá fora. Só que aquilo que eu tenho que fazer por você, eu não faço? Não. Então, eu vou continuar sendo o Ayrton que eu sou, certo? Não vou ficar lá fora, não vou te dar a mão, não vou te dar paz do Senhor, não vou te dar beijinho no rosto, não vou te dar bracinho, não vou nada com você, mas te garanto que a hora que você precisar de mim, você pode me chamar para qualquer batalha da tua vida que eu entro nela contigo. Mas eu te garanto que você pode levantar todas as manhãs, a hora que você abrir os teus olhos e dizer para Deus, Deus, obrigado pela bênção que eu já recebi hoje, porque na madrugada, normalmente eu estou orando por você. Eu vou continuar fazendo isso, vou continuar sendo do meu jeito. Amém, Jesus? Tem que acabar essas frescurite aguda que existe por aí no evangelho, né? E aquela coisa, não, porque irmão, porque Renan, não pode, tadinho do irmão, tadinho, tadinho não, meu irmão, errado, errado, acabou e pronto. Aí vem o irmão, não, peraí, eu errei porque, deixa eu justificar, pecado, não se justifica, ficar, erro é erro e ponto final, e o que não presta para mim, não presta para você também. Amém, Jesus? O que leva o pastor Ayrton para o inferno, leva você também se você bobear. Então, o que não é bom para mim, não é bom para você. Essa tem que ser a realidade do evangelho. Qual é a realidade? Se apresentar a Deus, orar, ser homem de Deus, ser mulher de Deus. Amém, Jesus? Se consagrar, conhecer a Bíblia, Sagrada, conhecer a Palavra de Deus. Amanhã você precisa de um advogado. Vai no consultório do doutor, sei lá, o doutor Ayrton, pronto. Certo? Você chega lá, você pensa que você vai olhar, vai ter lá uma, uma estante cheia de livros, e não sei o que, tal, tal, tal. tem até livro em latim, direito romano. Eu tenho na minha mesa uma mesinha daquela bem frouxa, eu tenho um vadimé com um só, não é nada. Não tem mais nada lá. Você vai olhar, vai falar, não, não, meu caso é mais do que isso, só esse livrinho não vai resolver, não. Entendeu? Então, um doutor, um advogado, ele tem que ser estudado naquilo que ele faz. Amém, Jesus? Ele tem que entender daquilo que ele faz. Um médico tem que entender daquilo que ele faz. Vamos sair de profissões. O que você faz da sua vida? Para fazer o que você faz, você tem que saber o que você está fazendo. Em relação à Bíblia, irmãos, em relação à Bíblia. É não, a hora que o pastor pregar, a hora que o pastor pregar, peraí, eu estou contigo 24 horas por dia? Eu ando com você? Hein? Eu estou todos os dias junto com você? Eu estou lá dentro da sua casa? Não, mas o Espírito Santo está. Amém, Jesus? Então, dedique a sua vida e coloque a sua vida no altar de Deus. Esse é o recado que eu tinha hoje para você. Amém, Jesus? curva a sua cabeça, feche os teus olhos e liga o teu pensamento em Deus. Pai amado, aqui estamos diante de ti, eu quero te agradecer pela palavra, agradecer ao Senhor, meu Deus, pelo ensinamento, pela direção, agradecer ao Senhor, meu Deus, pela bênção recebida no dia de hoje. Abençoe estes que é questão, abençoe os irmãos que estão nos assistindo, meu Deus, por onde quer que eles estejam, e que a tua bênção o poder do teu Espírito vem envolver a todos para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. E todos digam graças a Deus. Vamos dar para Jesus uma linda e forte salva de palmas, bem forte igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém?